falar sobre a questão relação técnico-jogadores. Daqui a pouco chegaremos no Flamengo sobre isso. Mas antes, quero passar pelo Corinthians. Perdeu do São Bernardo ontem e o técnico do Corinthians é o, talvez, o é um caso do time que escolhe um treinador. Nós queremos esse cara aqui pra treinar o nosso time. E é o Lázaro, que ontem foi muito mal, como o Corinthians inteiro foi mal. É. O Lázaro é outro. Não dá pra gente saber. Ele tem. Se a gente for pegar só os números do Lázaro no Corinthians, são ótimos. São ótimos. Mas a gente ainda não viu um time em formação. E é exatamente isso que você falou. Talvez uma reedição comparando muito mal de uma nova democracia sem esse nome. Vamos trazer um dos nossos e a gente vai sentar e conversar com ele sobre estratégias, táticas. Me parece que talvez isso esteja acontecendo no Corinthians. Não dá pra saber ainda que Corinthians vai ser esse com o Lázaro. Não dá pra saber. Ele é filho de um grande ídolo. Ele tem esse histórico que é curto, mas vitorioso no Corinthians. Ele é do grupo. Todo mundo gosta dele. Ele gosta de todo mundo. Ele sabe o que é o Corinthians. Mas ontem foi muito mal. Foi um jogo muito... Os números do Corinthians em campo com o Renato Augusto e sem o Renato Augusto são assim... São dois times muito diferentes. O Corinthians jogando em casa e o Corinthians jogando fora de casa. São times também muito diferentes. O Lázaro tem muito trabalho pela frente. E o Corinthians vai ter que entender como viver sem ter o Renato Augusto todos os jogos. Então, eu acho que... Nem técnico era, né, gente? Nem técnico era. O Lázaro era na lista. Sim, ele era do scout, exatamente. Pois é. É que ele foi interino, né? Ele foi interino antes e depois... Esses números... Interino, ele não conta, né? Interino, ele não conta, né? Interino, até o massagista pode ser num desespero. Sim, mas ele foi interino. Na perda do gramado, foi bem. É. Eu acho que agora que nós entramos no assunto do Corinthians eu fiquei extremamente decepcionado com o meu rendimento em campo. Mas na hora que eu peguei a escalação eu falei assim, gente, vai ser um jogo muito complicado porque não tem os dois principais jogadores, digamos assim, dos três. Sei lá, Roger Guedes, Renato Augusto e o Iroalberto. Entende? Se levar a questão que o Iroalberto também não jogou. E assim, realmente vira um time muito comum sem esses dois jogadores. É impressionante como o Corinthians cai de rendimento. Então, assim, o Fernando Lázaro também não dá pra fazer, com o Augusto, não dá pra fazer fazendo aquele trocadilho, né? Não dá pra fazer ovo sem omelete, entendeu? Eu sei que tá com o São Paulo, tá? Mas é complicado, mas o futebol que o Corinthians apresentou nos dois jogos com o Renato Augusto contra o São Paulo e depois contra o Botafogo é um time que tem condições. E nós levantamos segunda-feira, batemos, e eu fui um dos que batem no peito, que é esse time que tem condições com esses 11. tem condições de encarar o Palmeiras. Mas agora, assim, o Renato Augusto tem condição de jogar dois jogos pesados numa final? Acho que essa é a questão, né, Luiz? É assim. Então, ele tem que ter uma espinha dorsal. Isso que eu falo do São Paulo também. Tem que ter uma espinha dorsal. O Palmeiras tem, o Flamengo do Renato Mouros tem uma espinha dorsal. Se não tivesse essa espinha dorsal, não há time no mundo que jogue quando sai um ou dois jogadores. É isso que eu vejo do Corinthians. É preocupante isso. Ontem foi, e assim, Val Buena, Paraguai, Experiente, fazer o que ele fez ali, ali joga uma... É, o time está jogando, jogando bola, vai ser um zagueiro, rodado, Experiente, campeão, faz um... Bel Javá, que era jogador do Corinthians, isso já cai. Você fala assim, ah, hoje não dá, gente. Hoje não dá. Então, assim, não estou querendo brindar o Fernando Lázaro, até porque eu brinquei no primeiro programa, sendo que ele era um estagiário, certo? Então, assim, ele mostrou que ele estava começando a arrumar a casa, estava fazendo um trabalho legal. Quem viu o Corinthians contra o São Paulo, que eu falei assim, o Fernando Lázaro fez um belo de um jogo. Agora, se você não consegue, se você tem um jogador de 30 e poucos anos que não consegue jogar todas as partidas, de um melhor jogador do time, aí fica muito complicado de ele encarar depois de uma sequência tão longa como é o calendário brasileiro. Tirone. A frase é essa, da Mille, vai ter que aprender a jogar sem o Renato Augusto, o que não é fácil. O cara vai ficar muitos jogos